E aí pessoal tudo bem, tranquilo com vocês, Samuel com a Death, dando pra vocês mais um vídeo aqui e vou mostrar aqui o Deep S2 e vamos lá dar continuidade a nossa série. Vocês viram no último vídeo que eu já fui pra Atalanta, eu já assinei já e agora é o seguinte, vou mostrar pra vocês aqui, ainda tá na temporada anterior, não avancei ainda naquela temporada, eu só quero mostrar pra vocês aqui como é que tá, como que ficou na tabela da Série A, ficou aí o Ibrahimovic líder, o Christian Eriksen foi o líder em assistência, o Van der Luuk nem ficou na tabela, ficou apenas com 3 assistências, eu acho, se não me engano, acho que foram 3 mano, 3 assistências e é isso, aí um gol foi 3 assistências, não foram 4, foram 3 assistências em 31 jogos e um gol, né? Muito pouco, cara, muito pouco, mas claro, a gente é meio campista, né? Lógico que a gente tem mais assistência do que gol. Bom, então vamos avançar na próxima temporada aqui e quando eu chegar na Atalanta, eu volto, galera. Mas antes eu queria mandar um salve pros membros aí, Manuel Messias, queria mandar um salve também pro Felipe Penha, Bonecão e também o Grande Mesa Lisboa, beleza? E é isso, bora lá. Vamos ver agora a nossa evolução, né, pra essa temporada. Não foi muita coisa, mas evoluiu bem, velho. Olha aí, é só. Resistência 4 foi pra 80, né? Temos agressividade foi pra 81 e também a agilidade foi pra 82, cara. Tá aí, mano, transferido para Atalanta, o Van der Luuk. Vamos ver agora qual camisa a gente vai pegar. Camisa número 4? Ô, louco, será que a gente vai ser um volantácio? Ainda não vê a formação deles, né? Vamos ver como vai ser a formação aqui do time. Provavelmente vamos ser muito volante, porque o time utiliza dois volantes, né? Dois meias laterais e um meio ofensivo. Pode ser que a gente pegue a posição de meio ofensivo, mas é uma provável que a gente pegue de volante, né? Pela nossa experiência, mais como volante do que como meio ofensivo. A gente teve no... em Parma, né? Esse time que eu vou te falar, cara. Tá brabo, hein? Cê é louco. Primeiro jogo, então, vai ser contra o Brescia, mas primeiro vamos colocar aqui nosso mentor, antes que eu esqueça, né? Eu quero evoluir agora... deixa eu ver. A gente tem que ser velocidade e agressividade. A gente tem evoluído muito isso, né? Ultimamente. Seria uma boa se a gente colocasse também. Aqui ninguém ensina a precisão de chute, então... Eu acho que eu vou nesse aqui, cara. Existência, velocidade e agressividade. Preciso muito evoluir. Precisão de chute, né, cara? A pressão tá muito baixa. Então, pelo menos, botar potência aí, vamos. O Zip Lee City vai ser nosso mentor. E é isso. Nossa casa é na Juventus Stadium. Cê é louco. Ah, eu gostei, hein? Juventus Stadium roda alizinho o jogo também. É o seguinte, né, galera? Essa temporada passou muito rápido, né? Claro, porque também é a primeira. E a gente... Tem uma estimativa de fazer uma temporada por mês, né, cara? Então, acho que tá dando tudo certo. A gente fez menos de um mês. A série começou dia 30, hoje é dia 21. Mas esse vídeo vai ser dia 22, né? Mas tem quase um mês de série, já terminamos a temporada. É claro que agora a tendência é durar mais, porque o melhor que tá evoluindo vai ter mais jogos, né? O cara que é fácil do Felipe Lama, velho. Temos Europa League também. Tem muito mais jogos essa temporada. O calendário vai ficar... Ah... Mais apertado. Ou não, né? Talvez não. Se a gente foi eliminado logo primeiro. Lembrando que a Europa League só tem fase mata-mata. A nossa aventura aí, Juventus Stadium. Vai dar mais agarrado, amigo. Não, vamos ficar travando sempre toda hora. Eu vou atravando agora, mas... É porque eu tô jogando emulador, tá, galera? E o PC não é lá essas coisas. E é isso. Deixa o like logo no começo, que isso ajuda pra caramba. Hugo Gagliano. É o árbitro de hoje. Vamos lá pra partida, então. Quando eu entrar, eu volto, hein? E tá lá dentro, galera. 1x0 já. Rateboa. O cara que seria nosso mentor, mas não foi. E já abriu o placar, hein? 1x0. O cara cabeceou ali, ó. E o espalmou. E o Rateboa. Pra fazer 1x0. Eu gostei, hein? Nem 10 minutos de jogo, cara. E tá aí, galera. 2x0, mano. Gomes. Nossa, o Camisa 10 do Capitão também. Nossa, tá muito igual ao face dele, cara. Eu já tinha visto, mas eu reparei só agora. Olha que jogada, mano. 2x0. Que isso, Atalanta? Monstro demais. Até tive dúvida sobre a posição dele ali. O braço tava na frente, mas o braço não conta, né? Então, tá aí. Que posição legal. Gol legal. 2x0. Que isso? 24 minutos só. E eu nem entrei, cara. Tô até com medo de atrapalhar o time. Bom, vai ter substituição. Não sei se vai ser eu que vou entrar. Sou eu mesmo. Vamos ver já já a posição que a gente vai pegar. Estreia. O menino. Vandeleuk, hein? Vamos ver. O volante, o volante. Volante do lado esquerdo. É isso, mano. Perfeito. Vamos ajudar aqui na consistência defensiva. E eu ia precisar muito. Só teve uma finalização até agora. O braço. E mesmo assim, foi grande coisa, tá ligado? Vamos ver como é que vai ser na situação aí nesses últimos minutos de jogo. E é isso. Espero que eu me saia bem. O Vandeleuk. Boa. Primeiro corte. Primeiro toque na bola dele, né? Nossa. Olha só. Esse corte pode ser efetivo e foi. Foi pra falta. Vai levar cartãozinho por ser o último zagueiro, hein? Cartãozinho amarelo aí pro Romulo. Vamos lá. Vai ter batida direto. Vamos passar pela barreira. Vai acabar o jogo, mano. Não deu pra fazer muita coisa, né? Até porque o time é muito bom. Se manteve muito bem o time. E a chance que eu tive aproveitei ele de fazer o corte. Mas é isso. Não errei, pá. Errei nada. Boa, Gomes. É isso. Partida muito boa. 2x0. Nem precisei fazer nada. Gostei. Gostei da atuação da Atalanta. Beleza. Começamos aí em segundo lugar junto com a Juve. A Juve também ganhou de 2x0 ali. E a Inter ganhou. Só que ganhou com mais gols. Não sei quando é que foi porque a partida foi à noite. Mas não importa. Agora é só início de campeonato. Não vou ficar averiguando os resultados dos outros times agora não, né? Mas agora vamos ter o primeiro jogo em casa contra o Elas e o Verona. Mais uma vez no banco. E vamos lá. Que roubada de bola. E Muriel aproveitou, mano. Tá aí. Perfeito. Caraca. Aí sim. Isso que é aproveitar as chances. Muriel virou. Bateu. Nossa. Sem consciência. Lindo toque do Muriel para fazer 1x0 em cima do Elas e o Verona aos 57. Aí vai entrar o Wanderluc no lugar do Shibazaki. Olha o Shibazaki, velho. Shibazaki está no Atalanta. O Berano vai gostar, hein? Boa Wanderluc. Belo corte. Não consegui fazer um corte lá atrás. Mas... Calma. Joga aí tranquilão. Foda bem o jogo. Foda o Shibazaki para o ataque. Uh. Foda o Shibazaki fazer outro corte ali. Agora é com vocês, mano. Não, não, não. Finalzinho, não. Finalzinho, não. Finalzinho, não. Finalzinho, não. Finalzinho, não. Deixa, filho. Olha o Wanderluc tentando marcar. Ah. Não acredito nisso, cara. A máquina pelou, velho. No último minuto. O primeiro fez uma defesada, só que a bola sobrou para o cara, mano. Tentar fazer um carrinho ali para forçar, né? Uma falta. Mas aí eu falei, melhor não. Vai aqui na hora que dá carrinho. Para dentro da área, né? Aproveitou muito bem a concentração da defesa. Era difícil que se fosse esse gol. E tá aí. Gol do Elas Verona no finalzinho, cara. Que brincadeira, hein? Tá aí. Fim de jogo. Caraca, que empate. Noia, velho. Empate grotesco. Caraca. O Wanderluc tirou seis de novo, assim como no jogo anterior, né? Eu acho muito difícil a gente pegar a titularidade agora. Porém, a gente não tá no mal, não, cara. Eita, já vai começar a Copa... Caraca, a Copa da Itália já, mano. Ixi, não é bem que eu sou banco. Eu não quero atrapalhar o time agora, não. Não que eu vi o jogo mau, mas... Sei lá. Eu acho que quando o time não tá comigo em campo, o time reage melhor, né? Bom, vamos ver. A gente caiu numa chave agora que a gente vai enfrentar logo no início da temporada. O Bolonha, né? Terá outro jogo entre Milan e Inter. Olha isso, cara. Também tem Roma e Lazio, outro clássico, cara. E tem... Caraca, mano. Como é que pode isso? Três clássicos regionais, mano. Olha só. Logo na primeira fase. E é isso, hein? É isso. Lembrando que, galera... Copa da Itália é jogo único, tá? Quem ganhar, ganhou. Quem perdeu, chorou. É isso. Bora lá, então, quando entrar o volto. Tá aí, mano. Vamos entrar no lugar do Malenowski. Um pouco mais cedo agora do que os jogos anteriores, né? Isso é bom. 61. E agora eu tô como... Mil campista esquerdo. Volante, né? Na verdade. Só que do lado esquerdo. Gomes. Aqui eu vou voltar pro Gomes. Passei errado. Agora o cabeceio Santander. Primeiro finalização do primeiro tempo aí. Saiu Zapata pra entrar todo o Muriel. Camisa 9. Vamos lá. Pegarado do Muriel. Boa jogada. E que arriscar, mano? Se não arriscar, não tem gol. Não é um jogo difícil como... É isso, né? Tá sendo contra o Bolanha. Cruzou de cabeça. Caraca. Olha a prorrogação, hein, galera? Boa, Van de Luuk. Boa, tabelinha. Pro rasteiro. Gol contra. Perfeito, mano. Danilo fazendo gol. O capitão deles ainda fazendo gol contra. Olha isso. Boa tabela do Van de Luuk. Ele passou ali. Pra se apresentar como opção. O zagueiro acabou empurrando. Empurrando não. Acabou desviando nele. Fez a função de cone ali. Reverso, né? E tá aí. 1 a 0. Uff. O gol que dá uma aliviada aí. Falta. Boa. É um embatedor ou não? Jimenez? Não. Pé esquerdo é melhor, hein? Bateu pro golaço. Vamos, cara? Olha o Josip. Josip City. Bate bem. Boa. Belo corte, Van de Luuk. Para de agarrar, mano. Oh, emolador chato. Vai acabar o jogo, hein? Vamos lá. Boa. Vou carregar a bola pra enrolar. Tocou. Bela jogada. Vamos ver o Shibazaki. Que isso? Se tocar pra minha caixa. Uh. Peguei a so... Ah, se eu soubesse que eu poderia reformar assim. Tudo zoado. Gomes. 1 a 0. Classificado. Proximo. Ah, vai. Parece... Tocou. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri